Olá fera, nessa questão nós temos um eixo aqui de alumínio que seria esse cilindro preto e um anel de aço que está apertado aqui para ele, tá bom? Está fortemente preso aqui esse anel de aço e ele quer soltar isso aqui, ele nos deu o coeficiente de dilatação linear dos dois, do aço e do alumínio e aí a gente já percebe que o coeficiente de dilatação do alumínio é maior, então o alumínio tem um coeficiente de dilatação maior do que o do aço, aí você pode até pensar que ele nos deu aqui o linear e a gente precisa do superficial, É verdade, a gente vai pensar aqui na área, beleza? Só que se o alfa é maior do alumínio, quando a gente multiplicar por dois o beta do alumínio também vai ser maior, então o importante é entender que o alumínio, já que o tamanho inicial dos dois são iguais, eles estão bem presos uns nos outros, eles tem o mesmo tamanho inicial, O alumínio, pelo fato de ter um coeficiente de dilatação maior, vai dilatar mais se a gente esquentar e também vai contrair mais se a gente esfriar, tem que ter isso em mente, tá bom? Então vamos lá, o alumínio, lembre que é essa peça que está aqui, o que a gente quer? A gente quer folgar, a gente quer que o aço fique folgado em relação ao alumínio, Então vamos pensar na seguinte situação, se a gente por acaso esquentar o ambiente, esquentar os dois, o que é que vai acontecer se a gente esquentar os dois? O alumínio, ele vai dilatar mais, porque ele tem coeficiente de dilatação maior, ele vai dilatar mais do que o aço, então os dois vão crescer, mas o alumínio cresce mais, fazendo com que o anel acabe se rompendo aqui, ele não vai aguentar essa pressão, entende a ideia, né? Então esquentar não é o caminho, porque o alumínio vai crescer mais do que o aço, o aço vai crescer menos, e a gente não quer isso, a gente quer que o aço cresça mais e o alumínio cresça menos, a gente não consegue esquentando por conta dos coeficientes, entendeu a ideia? Ótimo, vamos pensar agora em esfriar os dois para ver o que é que acontece, se a gente esfriar o conjunto como um todo, o que vai acontecer é que o alumínio por ter coeficiente de dilatação maior, quando a gente esfria, ele contrai mais também, então o alumínio vai diminuir de tamanho mais do que o aço, o aço vai diminuir também, mas vai diminuir menos, vamos ver se isso aqui nos atende? Se o alumínio diminuir muito de tamanho e o aço diminuir um pouquinho menos, vai acabar folgando, que é o que a gente quer, então isso aqui não nos atende, isso aqui não nos atende, e isso aqui nos atende sim, então nós já temos aí uma resposta, ele diz, vamos ler aí cada uma das alternativas, na letra A, ele quer aquecer somente o eixo, se a gente aquecer somente o eixo, o anel vai ficar aqui parado de aço, e o alumínio vai crescer muito, vai acabar quebrando, rompendo, a gente não quer isso, letra B, aquecer o conjunto, a gente percebeu também que não dá certo, letra C, esfriar o conjunto, dá certo, a letra C é a resposta, letra D, esfriar somente o anel, então apenas o anel contrai, se o alumínio ficar parado e o anel contrai, a gente também não quer isso, que a gente quer folgar, aquecer o eixo, aquecer o eixo ela aumenta, logo após esfriar o anel, esfriar o anel diminui, a pior situação de todas é a da letra E, então o gabarito aí fica com a letra C, um forte abraço e até a próxima.